E aí sertanejados, já deixa o like no vídeo e se inscreva aí no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo as novidades e informações quentinhas pra vocês, sem enrolação. Bora lá! Após noitada de farra e muita bebedeira com Leonardo e alguns amigos, Gustavo Lima diz que acordou com uma ressaca braba e fez um anúncio muito especial pros fãs. A respeito da ressaca também não é pra menos, né gente? Ontem os dois fizeram uma live e apareceram bastante alterados, principalmente o Léo, que tava quase sem voz. Mas a aparição dos dois ao vivo fez a alegria dos fãs, que mesmo durante a madrugada acompanharam em mais de 100 mil internautas simultâneos. Uma festa, viu? Já hoje pela manhã o embaixador acordou numa ressaca pesada e postou até um vídeo na cama sem ânimo pra levantar. Mas ainda aproveitou pra fazer mais um anúncio muito importante pros fãs. No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, ele fará mais uma live que promete, o Embaixador no Agro. Então, além da live deste próximo sábado com Leonardo, Xande Aviões e Raíssa é rodada, tem outra dia 1º de maio. Enquanto não voltam os shows, é um jeitinho da gente matar a saudade. Oh, é sacado. Ai, é morais! Oh, é sacado. Ai, é morais! Oh, é sacado. Ai, é morais!